Música Pai, mãe, avô, avó, dois pais, duas mães, o formato das famílias tem mudado bastante nos últimos anos. Mas será que as pessoas já se acostumaram com os novos formatos de família e não somente com aqueles mais tradicionais? E as leis? São iguais para casais heterossexuais, homossexuais, ou seja, eles como forem? Bem, como é a sua família? Os diferentes tipos de família é o tema do programa de hoje. Se liga que o Antenazos está no ar. Música Olá, o programa de hoje vai debater a diversidade familiar. Para conversar sobre a gente sobre esse assunto, eu recebo a professora Aline Magnani. Seja muito bem-vinda, professora. E os alunos da Universidade São Judas? Maria Caroline, Débora do Vale, Amanda Pamela, Júlia Niepce Rum, Isadora Crepaldi e Aline Wauke. Bom, para começar, eu queria saber o que é família para vocês. É, o pai, a mãe, não precisa ser necessariamente o pai biológico. Acho que uma avó que cuida de um neto como um filho, isso para mim é família. E para vocês, meninas? É, praticamente o que ela falou, não importa quem vai criar, mas que se trata da união, do cuidado, de você pensar no futuro do filho. Independente de ser ou avó, ou pai, ou tio, é você ter essa criação e esse cuidado de poder gerar um futuro melhor para quem você está cuidando. E como é a formação da família de vocês? É tradicional? Mãe, pai? Eu só moro com a minha mãe, os pais são separados. A minha é mãe, pai, cachorro, um passarinho. A minha também é mãe, pai e irmãs. A minha também é mãe, pai e irmãs. Professora, a formação das famílias tem mudado nos últimos anos? Tem, tem mudado bastante. Se você for comparar com o que nós chamamos de família tradicional, anteriormente, como a Aline falou, de pai, mãe, filhos, cachorro, gato, passarinho. E hoje, pensando no que a Amanda falou, de uma família mais próxima de avós. Então, hoje você tem famílias que são constituídas por muitos avós, que ajudam a cuidar das crianças, muitos tios, famílias constituídas somente por mães, mães e filhos, por casais homoafetivos. Então, assim, você tem uma característica diferente do que se constituía antigamente. Então, você tem outras características de famílias, outras composições de famílias, que são vistas hoje mais comumente do que nós víamos antigamente. E como a família de vocês encara esses novos tipos de família, que não são mãe, pai e filhos? É tranquilo ou não? Como é? É tranquilo. Na minha família não tem esse problema, assim, não. A gente tem, inclusive, muitos familiares, amigos que têm ou só mãe, ou só o pai, ou às vezes é criado pelos avós. Não tem problema, não. Na minha também. Eu tenho tios, tios que é casado com, é homossexual, né, casado com um homem e tem filho adotivo. Para a gente é super tranquilo, normal. Professora, existe preconceito das famílias tradicionais com essas novas famílias? Existe, né? Assim, às vezes você encontra isso dentro das escolas, né? Então, algumas famílias ainda são preconceituosas, elas preferem não se aproximar dessas famílias, né? Por conta da sua criação, por conta de um preconceito ou de alguma coisa que elas não conhecem, né? Mas, assim, o que a gente ouve aqui também é muito comum, né? Principalmente, quando existem dentro das próprias famílias, alguma situação em que essa convivência vai aproximando as diferentes constituições familiares, né? Mas que ainda é um pouco complicado, estas relações ainda é delicadas. Para quem não conhece, é mais difícil. É, o diferente ainda causa estranhamento, ainda causa, né, um certo distanciamento. Mas, assim, o que a gente costuma discutir na psicologia, né, ou nas relações, ou orientar, é para que as pessoas se permitam, né, a aproximação. Porque é na aproximação que essas diferenças vão, né, diminuindo e as pessoas começam a perceber que, na verdade, né, todo mundo tem as suas, né, particularidades, né, a sua história, mas que, no fundo, né, eu sou diferente de você, que é diferente dela, que é diferente dela, mas que podemos conviver, né, com a tolerância. O Antenados conversou com Grace Alencar, que é noiva da Yuri Dan Velargo, e logo elas vão formar uma nova família. Conversamos também com a advogada Fernanda Doreto, para saber mais sobre os aspectos jurídicos. Grace e Yuri Dan eram vizinhas e se tornaram amigas. E já há quase um ano ficaram noivas e querem formar uma família. A parte legal, a gente já tem o casamento, a gente já tem a união estável, Então, as coisas foram se ressignificando dentro da justiça. Mas a parte social, o contexto social é bem complicado, porque ele interfere na justiça, ele interfere no convívio com outras pessoas, então é bem complicado. Não foi fácil no início, né. A Yuri Dan se assumiu homossexual antes de mim, e então a gente já tinha mais contatos, todo mundo já sabia dela antes. E aí eu me assumi posteriormente, com 23 anos, a gente já era amiga, e aí a gente começou a se envolver. Desde 2013, oficializar a união e casar já não são barreiras para um casal homoafetivo. O casal homoafetivo pode tanto constituir uma união estável, né, comparecendo a um tabelião, e fazendo, portanto, declinando quais são os direitos que desejam ver naquela união, se vão adotar um regime de bens, por exemplo, de comunhão parcial de bens, se vão adotar um regime de bens diferenciado. Então, eles podem fazer isso perante o tabelionato. Agora, eles também podem ir até o cartório do registro civil e fazer a habilitação para o casamento. Então, isso é uma questão de escolha, né. Exatamente como faria um casal hétero. A concepção de família pai, mãe e filhos, ela tem uma força muito grande, né, essa idealização de família, né, mas não só somos homossexuais, como também nós criamos dois priminhos meus, e eu fui criada pela minha avó, né, ela pela mãe dela, que é mãe solteira, então, acredito que não só para mim, mas para ela também, família representa mais do que luta, é um amor incondicional maior e sincero. Bom, a gente viu na matéria que a Yuridan e a Grace são um exemplo de nova família. Vocês conhecem casais como esse? Conheço casais mais, assim, são próximos, tudo, mas eu acho que é uma nova, um novo modelo de família, né, que não é, às vezes, tão bem aceito, mas, assim, quem tem próximo, como a professora falou, tem uma maneira, tem, assim, aceita melhor, consegue entender melhor. Não só quem tem próximo, eu acho que, atualmente, as pessoas, elas estão mais flexíveis em aceitar as coisas diferentes, ou, então, tentar compreender que já é alguma coisa, e, a partir daí, respeitar essa diversidade nas famílias. A gente viu, na palavra da advogada Fernanda Dureto, que, perante a lei, todos são iguais, mas vocês acham que isso realmente acontece no dia a dia? Não. Não. Por quê? Ah, pela questão tradicional que o Brasil, que, não só o Brasil, mas como as famílias se compõem hoje em dia, aceitar o diferente é muito complicado, e é como se estivesse em uma fase de transformação e aceitação. E eu acho que isso, assim, olhando de um modo geral, isso está um pouco longe de acontecer. E o fato do casamento homoafetivo ter sido aceito aqui já é um passo, mas é muito distante da aceitação social, da aceitação real. Professor, pode falar. É que, apesar de ter evoluído, né, ainda eu vejo que tenho preconceito, mesmo que tenha evoluído, né, eu ainda vejo pelos meus tios, que nem eu falei, eles sofrem bastante preconceito, né, por eles serem homossexuais casados e ainda ter um filho adotado. Tanto na escolinha, né, a criança, a criança mesmo acaba sofrendo esse preconceito por ter dois pais, ainda a gente vê bastante. Professora, qual é a importância de ter uma lei para garantir os direitos desses novos casais? É, na esfera jurídica, acho que cabe, né, um pouco o que a advogada falou, né, você garante uma série de questões que envolvem particularidades de, por exemplo, se acontece alguma coisa com um deles, né, então, se um fica doente ou acaba algum deles falecendo, você tem a garantia, porque muitas vezes a família não aceita, né, essa união. Então, a gente já viu casos acontecendo de que, se acontece alguma coisa, a própria família tenta deixar o outro desamparado, né, então, isso é muito importante. Nas questões que envolvem as relações emocionais, né, também é importante, porque se os outros casais, né, que são ditos casais normais, né, e essa palavra é muito forte para usar aqui, mas eles têm esse direito e nós estamos falando de uma luta para diminuir o preconceito, de, né, igualdade para todo mundo, não deveria nem ter uma lei para eles, a lei deveria ser igual para todos, né, então, se, né, já existe para todo mundo, eles deveriam, né, usufruir da mesma lei, não precisaria ter uma lei, né, diferenciada para eles. E nem existir o preconceito. Exatamente, se todas as pessoas podem, né, usar a lei para se relacionar, para estabelecer, eu posso casar com o meu marido, ela pode estabelecer uma reunião, uma união estável com o namorado, qualquer outro casal poderia usar a mesma lei para o mesmo fim, não precisaria ter uma outra lei, né, porque isso por si só já diminuiria o preconceito, né. E com esse papo, o Antenados vai para um rápido intervalo, não saia daí que no próximo bloco a gente vai falar sobre os diferentes tipos de família, a gente volta já. A Holanda foi o primeiro país a aprovar o casamento de pessoas do mesmo sexo em 2001, depois disso, a lista só cresceu. Em 2011, o Brasil também aprovou a união homoafetiva. Em 2011, o Brasil também aprovou a união homoafetiva. O Supremo Tribunal Federal aprovou por voto unânime a união homoafetiva. Os casais homossexuais têm os mesmos direitos e deveres que a legislação brasileira estabelece para todos os casais heterossexuais. O casamento civil entre pessoas do mesmo sexo é permitido e as uniões homoafetivas passaram a ser tratadas como um novo tipo de família. O Antenados está de volta e o tema de hoje é a diversidade familiar. Para falar sobre o assunto, eu recebo a professora Aline Magnani. Professora, o Brasil permitiu a união estável entre casais homoafetivos antes que outros países. A gente pode dizer que o Brasil está culturalmente à frente desses outros países? De certo modo, sim. De outra forma, não. Acho que precisamos avançar muito. O país ainda enfrenta muito preconceito. Então, em algumas situações, a gente pode acompanhar e pode verificar que existe ainda muito preconceito, tanto nas relações homoafetivas. A Aline citou a família dela como um exemplo. A gente acompanha, por exemplo, a situação que o país vive nesse momento, que alguns deputados defendem a questão homoafetiva e são o tempo todo atacados por outras pessoas que não aceitam, que não toleram. Que são mais tradicionais. É, então, eu não sei nem se é uma questão de tradicional. Eu posso ser tradicional com uma série de coisas e eu posso respeitar o outro, eu posso tolerar aquilo que é diferente de mim, né? Então, a questão não é ser tradicional. Eu posso gostar de uma série de coisas que são tradicionais e eu respeito aquilo que é diferente de mim, né? Então, nesse sentido, nós estamos quase na caverna, né? Então, assim, precisamos evoluir muito, né? Então, o preconceito ainda é muito forte, o preconceito ainda é muito grande, né? Com a questão das redes sociais, com a questão das pessoas terem essa coisa de eu falo o que eu penso, né? Então, a rede social promove isso, né? Então, eu sento lá na zona de conforto do meu computador, né? E aí, eu vou expressar a minha verdade, né? O meu pensamento e vou jogar na cara de todo mundo aquilo que eu penso. E a partir daí, que se dane, né? Desculpe a expressão, mas que se dane o outro, né? Porque aí eu posso ofender, eu posso, né? Ou o outro tem que aceitar aquilo que eu penso e acabou. E com isso, você acaba gerando uma série de intolerâncias, de desrespeito, de amizades desfeitas, né? Então, a gente precisa aprender também que assim as coisas não caminham. E aí, a gente retrocede, a gente não vai pra frente. Então, desta forma, não sei se nós estamos caminhando, né? Numa evolução. Então, precisamos aprender. Ainda em relação ao preconceito, vocês acham que os jovens têm menos preconceito com os casais homoafetivos? Eu acredito que sim. Tanto que ela falou pelas redes sociais, internet. O jovem está mais conectado com essa tecnologia, né? Nas redes sociais. E eu acredito que a geração, a nova geração, está vindo com uma mente mais aberta, né? Mais, assim, flexível, né? E vocês acham que depois que os diferentes tipos de família foram mostrados nas novelas, a sociedade passou a aceitar melhor? Eu acredito que sim, porque a mídia influencia muito a sociedade. Então, eu acho que isso ajudou bastante. Eu acho que a mídia faz você falar a respeito, mas não necessariamente você ter uma aceitação quando é falado na televisão. Então, foi bom porque o assunto surgiu e a gente conseguiu falar a respeito com as pessoas. E já se tornou um assunto dentro de casa. Mas não necessariamente a aceitação veio ao mesmo tempo. Eu acho que está caminhando bem lentamente, mas está caminhando. É a questão da visibilidade que a mídia sempre traz e que a abertura do debate no lar. Porque a televisão é uma coisa que está dentro do lar e estabelece os diálogos entre as famílias que nem pensavam na possibilidade disso acontecer. Professora, falando sobre isso, qual é a força da mídia para influenciar na aceitação ou não de um comportamento na questão familiar? Eu acho que vai por esse viés que a Júlia falou, a questão de que promove o debate, traz a questão de estar dentro das casas. Então, promove o debate, promove a reflexão. Então, eu acho que a força está aí. Então, se não tem o viés, o assunto chegando até lá, dificilmente, num jantar em família, que é uma coisa rara, não tem um jantar em família. Cada um pega seu prato, vai assistir a sua TV. Então, são coisas que, às vezes, a gente discute. Precisamos promover essas reuniões familiares porque elas dificilmente acontecem. Mas, podemos pensar que, quando se torna algo que está todo mundo falando, que está todo mundo comentando, então, uma relação, como teve a história do beijo, como tem a história de vai ter um casamento, vai ter uma festa, vai ter uma... Alguma coisa vai acontecer, inevitavelmente, as pessoas precisam falar sobre isso. E, quando eu preciso falar sobre isso, eu até converso com o meu pai, com a minha mãe, com a minha tia, com a minha avó, e, aí, a gente acaba sabendo qual é a opinião. Sai o tabu e entra a conversa. É. Eu acho que, às vezes, o tabu até permanece. Eu não sei se ele sai. Mas, que algumas coisas aparecem. Às vezes, até a questão de eu poder ouvir, de eu, às vezes, conseguir respeitar a opinião daquela pessoa que vive comigo na minha casa. Mas, isso vai acontecer, né? E, até, de sair uma discussão, né? Por que não? Mas, que pode promover, ali, a reunião familiar. Professor, além da mídia, fatores como o mercado de trabalho e a autonomia da mulher influenciaram nessa mudança? Há muito, né? Assim, a questão da mulher sair dessa coisa do lar, né? De ficar somente em casa, ir para o mercado de trabalho, né? Ter esse empoderamento, passar a contribuir com as questões financeiras, passar a tomar decisões, né? Passar a ser chefe de família, a rimo de família, faz toda a diferença dentro dessas decisões, né? Então, você não tem mais... Você ainda tem, mas você não tem mais somente mulheres que ficam em casa, né? Cuidando apenas da família. Elas continuam cuidando da família, mas elas têm outras... Outras atividades. Outras atividades, elas costumam acumular muitas atividades, né? E isso faz toda a diferença nessas decisões e nessas mudanças que vêm ocorrendo numa velocidade gigantesca, né? E falando sobre chefes de família, vocês conhecem mulheres que são chefes de família? Minha mãe. A minha mãe. A minha também. E falando sobre homens, pais solteiros, vocês conhecem? Não, não. Eu conheço, meu primo. Que cuida dos filhos e cuida da casa? Isso. A sua família é ótima, né? Adorei a sua família. O professor, em 2015, uma pesquisa feita pelo IBGE mostrou que cada vez mais as mulheres estão assumindo o posto de chefes de família, que antes era dos homens. Por que isso acontece? Porque as mulheres foram para o mercado de trabalho, né? E elas passaram a tomar decisões, né? Inclusive, decisões de se elas queriam continuar tendo aquele papel de submissas, né? Então, isso faz com que elas tomem decisões sobre suas vidas. Então, elas passam a ter um maior poder sobre uma série de coisas que antes não existiam. E os homens também começaram a ter, a fazer o que as mulheres faziam? Muitos, né? Eu acho que hoje você encontra muitos casais que dividem as tarefas, né? Eu acredito que você tem muitas famílias que são constituídas por divisões de tarefas domésticas. Os papéis são bem definidos e esses casais são muito, muito interessantes porque é saudável de ver isso, né? Não existe aquela... Compartilham. Isso, exatamente. Aí, tudo é compartilhado, né? Então, é legal de ver isso, né? Aquela coisa da relação em que tem uma hierarquia, como a gente via, né? E a gente ainda vê, né? Muitas vezes, quem tem avós mais velhos, né? Que ainda existe essa questão da hierarquia masculina, né? Do machismo, que é muito presente. A gente não vai dizer que está tudo lindo e que... Porque a mulher saiu para o mercado de trabalho, isso acabou, isso não acabou. Mesmo mulheres que trabalham, que têm a sua independência, ainda muitas vezes exercem esse papel, né? De mulher submissa. Isso acontece. E vocês acham que é legal isso, de compartilhar as atividades em casa ou fora mesmo? Sim. É extremamente necessário, né? Se uma mulher, ela quer igualdade de direitos, então as atividades de igualdade de direitos começam dentro de casa, não é? Meninas, vocês acham que é uma questão de tempo para a sociedade aceitar todos esses tipos de família? Complicado. Muito tempo, então. Muito tempo. Acho que as coisas estão melhorando, a gente vê uma melhora, mas ao mesmo tempo que esse assunto agora pode ser discutido, a gente vê que também existem pontos de resistência que não querem, de jeito nenhum, aceitar que seria o básico, você respeitar seria o básico. Nem aceitar, de repente você não aceita, mas você respeita. Então, começa aí, e esses pontos de resistência, a gente não consegue mudar, mas como os jovens mesmo, eles estão flexíveis em relação ao assunto, eu acho que a gente está caminhando bem, mas lentamente. O que a professora falou, hoje em dia, como tem esse poder de você se expressar mais, acaba que as pessoas, elas acham que elas têm o direito de se meter em tudo, então acaba não tendo esse respeito, então mesmo que tenha essa diversidade, mesmo que você tenha um jeito de poder se expressar mais, essas pessoas, elas acabam achando que qualquer coisinha é motivo de confusão, é motivo de querer expressar a opinião dela e achar que só ela está certa. Então, tem isso que meio que vai um contra o outro, né? Você tem essa diversidade, porém, você tem as pessoas que não respeitam, que acho que por ser muito liberal, muito livre... Pode tudo. É, pode tudo. Então, acaba tendo esse contraste um com o outro. Eu diria até que não é uma questão só de tempo, né? De aceitação, mas sim de reflexão, de debate, conversa, de, enfim, sair às ruas mesmo para lidar, para ver o diferente. Trazer também a visibilidade junto com tudo isso, sabe? Acho que é uma caminhada que deve ser seguida junto com o tempo. Professor, o que precisa ser feito para eliminar os rótulos e para as famílias viverem sem que o preconceito faça parte do dia a dia delas? É, assim, eu acho que a questão, eu vou até voltar na sua pergunta anterior, né? Eu acho que a sociedade não tem que aceitar, ela não tem mais opção, né? Ninguém está perguntando mais. É uma questão de respeitar. Ninguém está perguntando mais se ela quer aceitar ou não, né? É uma questão, está aí, né? Então, assim, eu acho que a pergunta é o que você vai fazer, né? Cada um se faz essa pergunta. O que você vai fazer para conviver em harmonia com isso, né? Porque não dá para você levantar todo o dia de dia erguendo uma bandeira e saindo em luta defendendo aquilo que você acha que é certo e que é errado. Então, a questão dos rótulos vai muito nesse viés, né? Das pessoas quererem criar ideais, né? Então, o ideal de filho, o ideal de marido, o ideal de namorado, né? Então, cria-se ideais, né? E aquelas pessoas têm que ser daquele jeito, né? Então, se eu começo a aceitar e eu começo por mim, né? As coisas começam a ficar mais fáceis. Então, eu preciso pensar a cada dia o que eu vou fazer para que eu torne o meu ambiente, né? A minha família, as pessoas que convivem comigo, né? Eu convivo com essas pessoas de uma maneira melhor. Então, é preciso muita conversa e muito debate para chegar a uma conclusão sobre isso. Isso. Bom, o nosso programa está terminando. Eu agradeço a presença da professora Aline Magnani. Muito obrigada, professora. E também, as alunas da universidade, sejam sempre bem-vindas. Obrigada, obrigada. E se você, aí de casa, quer dar alguma opinião ou tirar dúvidas, curta a nossa página no Facebook e aproveite para ficar por dentro de tudo o que acontece na TV São Judas. A gente fica por aqui e até o próximo programa. Família, 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 vovô, vovó, sobrinha, família, 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 jantar junto todo dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho